Eu não consigo explicar O tempo passa e eu te amo cada vez mais Eu não consigo explicar Mas você trouxe de volta a minha paz Um belo dia eu acordei, acimei diferente Um sentimento estranho na minha mente Coração batia forte, não sei o que era aquilo De uma linda garota eu vi um belo sorriso Meu Deus o que será, será que eu tô sonhando Ou será um sonho se realizando Com rostinho lindo e olhar tão sedutor Com jeitinho de princesa você me conquistou Me deixou alucinado, quem diria um dia eu ficar apaixonado Só você que conseguiu me fazer ficar assim Mas Deus sabe o que faz, planejou você pra mim Uma pessoa especial estar contigo pra mim É fundamental ao teu lado, nos teus braços Me sinto realizado, quero viver contigo Esse amor que é tão mágico, o brilho das estrelas Reflete nos teus olhos A noite a luz da lua me faz um homem sóbrio A saudade bate forte quando estou longe de ti Fico louco pra te ver, te abraçar, te ver sorrir Eu não consigo explicar O tempo passa, eu te amo cada vez mais Eu não consigo explicar Mas você trouxe de volta a minha paz Com você eu me sinto Com você eu me sinto feliz Com você eu me sinto 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 no ar 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 Eu lembro que um dia você me disse assim Te quero para sempre, você é só pra mim Esse amor é muito lindo, minha princesa é tão bela Teu sorriso vale muito, é como ouro na favela É por ti que eu declaro todo meu amor Quero sempre estar contigo, seja como for Sua beleza me fascina, me leva a loucura Contigo até esqueço quanto a vida é dura Olhar tão cativante, jeito de cinderela Com você o amor é lindo e a vida é bela Com você eu aprendi como é amar Me faz sentir, me faz sorrir Me faz emocionar cada instante ao seu lado Me sinto mais feliz Você é tudo aquilo que eu sempre quis É de um amor assim que eu precisava Entrou na minha vida como num passe de mágica Você me conquistou, roubou meu coração Se algum dia eu te magoei, eu peço perdão Outro amor assim, jamais vou encontrar Te quero para sempre, pra sempre eu vou te amar Não consigo explicar O tempo passa, eu te amo cada vez mais Não consigo explicar Mas você trouxe de volta a minha paz Com você eu me sinto Com você eu me sinto feliz Com você eu me sinto No ar, no ar As melhores músicas